Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Gente, mais um vídeo pra vocês. Vou fazer aqui, gente, um pavê de limão simplesinho, gente, pro Natal, né? Paveça pra de Natal, né? Aqui e quero que vocês me acompanhem aí vendo eu fazer meu pavê de limão, tá certo, gente? Já deixa o meu like pra quem tá chegando agora, gente se inscrevendo no canal, tá certo? Bora lá, gente, pra receita. Então, meninas, tá aqui as coisas do mousse vou pegar, ó, dois leite condensado, né? Dois creme de leite e eu exprimi, gente, 4 limão, deu 100ml aqui, ó, certinho se precisar eu coloco mais, né? Aí o leite, ó, pra molhar a bolacha e bolacha de maizena mesmo, que eu vou usar, certo? Aqui, dessa vasilha aqui, a gente tá colocando, misturando leite condensado e creme de leite, né? Eu vou abrir aqui, gente, creme de leite Ai, estourou Deixa eu pegar o negócio com a fria, gente Então, gente, ó, já abri aqui porque quebrou o negócio, o ganchinho, né? Colocar aqui o leite condensado Colocar aqui o leite condensado E aí E aí E aí Nossa, mais dores aqui. Pronto, gente, agora vamos misturar o creme de leite. E tudo. As caixinhas, tá, gente? Creme de leite. Acho que vou mexer com isso aqui. É melhor pra mexer, tá? Agora, gente, eu vou colocar aqui o... O limão, né? Pra tá... Pra tá o ponto aqui, né, gente? Vou colocar aos poucos. Já coer o limão, né? Porque quando tem aquelas pelezinhas, eu coer ele. Aqui o limão, gente, vocês vão experimentar, né? O tanto que vocês querem, né? Ele é mais azedo, mais doce aí. Vocês que... Que vai vendo. Acho que vai tudo seguindo bom aqui. Tchau. 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 Gente, eu vou provar, talvez, se tá bom, né? Hoje eu vou precisar colocar tudo, tá? Então, meninas, olha, aqui, eu acabei colocando, gente, 150 de limão, porque vai ficar mais azedinho, né, gente? Aí vai de cada um, né? Vai experimentando quando tiver do jeito que vocês desejar, né? Então, gente, eu vou aqui, acho que eu vou colocar uma camada aqui embaixo. Uma camadinha aqui bem, né? E aqui, ó, a travessa. Vou molhar aqui no leite, gente, ó, a bolacha no leite. Já vou colocando aqui. Bastante, ó, dá mais rápido, né? Tchau. 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 Agora a gente vai fazer mais uma camada, ó, tá? Mais uma camadinha. Mais espalhadinha aqui. 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 Então, meninas, terminei aqui, ó Terminei aqui Usei um pacote de bolacha E um pouquinho desse daqui, né? Pra terminar com o creme, né? Agora, gente, eu vou Vou aqui, ó Fiscar aqui, ó É, coisa de limão Pra tá Tá mais bonitinho, né, gente? Ixi, não dá na mesa Pronto, gente Vou levar pra geladeira Aí depois eu mostro, né, gente? Como que Ficou cortado Ó, ficou bonito, hein, gente? Deixa eu Ó Vou limpar as beiradinhas aqui, né? O Guaraná Aí eu vou levar pra geladeira Tá certo, gente? Então, meninas Ó, vou mostrar aqui pra vocês a sobremesa Tá certo? E, olha Tá assim, gente Vamos partir pra ver Pode ser só um pedacinho, viu, gente? Pronto Primeiro 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 pedaço sempre é ruim, né, gente? Pra cortar Bem geladinho Ixi Ah, vou cortar só isso aqui Ó, gente Ficou muito bom, hein, gente? Deixa eu tirar um pedacinho aqui, né? Hum Então, gente, ó Ficou muito bom Espero que vocês gostem aí do vídeo Até o próximo vídeo Se Deus quiser, tá certo, gente? Agora eu vou comer Ficou muito bom